Teve um caso aí num post de gasolina que um frentista se irritou, jogou gasolina no cara e tocou fogo no cara. Botou fogo, atirou um fosso? Carvalho, cara. E aí eu não fui pra notícia, só vi o vídeo, porque no Instagram apareceu o vídeo e não tem como tu não ver o vídeo. Tu vê o processo. Filho, de morte é uma delícia. Já tá manchete, não deu morte, tá? Eu adoro ver gente morrendo. É porque o outro frentista pegou um extintor e tocou ali em todo mundo, porque podia explodir o post de gasolina. Mas ele fez de má fé, cara, né? Aí é que dá, eu não sei, me deu preguiça de entrar na notícia. Primeira coisa que é meus cílios, que é o cabelo mais fino do corpo, é o mais suscetível a alta temperatura. O cara fica sem cílios. Meu não. O cara fica pelado e negroso. Cílio, não sobrancelho. Ah, cílio. Cílio. Desculpa. Cílio. Igual calcinha. Tem mais um e-mail aqui, ó. Escuto vocês desde 2011 e todas essas coisas e blá, blá, blá. Seguinte, venho contar minha história sobre putas e puteiro. Putas e puteiro. Algo mais leve, mas que me rendeu boas risadas. Deixa eu só abrir um parênteses. Tem uma grande discussão acontecendo já há alguns dias no Bola Nas Costas, lá da Atlântida, de quanto é que tá o baldinho de cerveja atualmente no puteiro. Então, quem puder colaborar, quanto tá e quantas long neck tem. Tá, mas vamos lá. Qual é o padrão do puteiro? Qual é o padrão do puteiro ou é média? Todo padrão, pra gente fazer uma média. Não, e baldinho é seis, né? No mínimo, né? É, baldinho tem que vir seis. Desculpa aí. Porque tem puteiro, isso todo mundo sabe, conhecimento é todo mundo, tem puteiro mais bagaceiro que é, aí tem os latão, os negócios, não sei o quê. É que a última vez que eu fui, o baldinho era 90 pila. Tem baldinho, tem baldinho de champanhe. É 90 pila, a entrada, tinha que pagar já direto um baldinho com seis long neck e 90 reais. A última vez que eu fui, faz muito tempo. E aí os caras começaram a mentir, falaram, não, tem um de 50. Não, 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 não vem, não vem dar isso, Miguel. 50? A cara é só do Keep Cooler, o cara foi comprar no supermercado o Keep Cooler, a mulher dele foi pegar, ele ainda não deixa, deixa isso aí, cada um dá 80 pila. E aí o preço é 13,45. Uma dona tem quatro pila. 13,87. Enfim, então manda pra nós aí, então. O cara se entrega, né? De graça, né? Ele fica com aquela cara. Deixa mais do que os caras, por favor, donas de puteiro, mandem pra nós. É, a gente tem várias nos ouvir. A gente tem uma ligação direta, né? Sim. Olha o e-mail do cara aqui, o nome dele é Alessandro. Aí ele tava contando histórias sobre putas de puteiros. Eis que fui levar algumas marmitas fit, que começamos a fazer aqui na cidade, em Santa Rosa, pra uma cliente. Cheguei lá e já desconfiei dela, pelo jeito de se vestir e do jeito que estava imperictada. Na outra semana, levei novamente marmitas fit pra ela e a desconfiança aumentou. Eis que de novo recebemos um pedido na mesma cliente e quem foi levar dessa vez foi minha namorada. Logo depois da entrega, recebo o seguinte áudio em anexo. Nós viramos um plano dos áudio, cara. Isso é um espetáculo. Mas tu não vai entregar mais marmitas ali, mas nem a pau. Não vai mais. Cara, isso ali é um puteiro, um baita de um puteiro. A guria veio de baby doll. Baby doll. E só um negocinho de renda. E calcinha e sutiã ali, atender. Não sabia nem quem era. Eu falei que ela nas marmitas, ela veio assim ali, atender. Tu não vai mais entregar marmitas ali, nem a pau, Alessandro. Baita guria, cara. Baita guria. Baita guria, Alessandro. E dá pra ver que ela tá falando com riso na cara. Tem, tem um riso. Tem um riso na cara. Riso na cara. Foi ele duas vezes lá levar marmitas. Tu não vai levar nem a pau, Alessandro. Tu não vai levar nem a pau, Alessandro.